Dona Maria e Seu João foram buscar ajuda para fazer um conserto em seus veículos. A seguradora da Dona Maria autoriza os serviços com todos os trâmites realizados pela oficina, como compra de peças e material de pintura. A seguradora do Seu João autoriza os serviços, porém informa que vai fornecer as peças. Uma semana depois, Dona Maria e Seu João retornam à oficina onde deixaram seus carros. Hoje, Dona Maria volta para casa satisfeita com seu carro arrumado, brilhando. Pronto no prazo, já o Seu João não teve a mesma sorte. Algumas peças ainda não chegaram, pois muitas delas estão vindo de outro estado. Pobre Seu João, o seu carro ainda não está pronto. As peças ainda não chegaram. A prática de fornecimento de peças, adotada por algumas seguradoras, prejudica o serviço, devido à espera, procedência, qualidade, problemas técnicos, entre outras inúmeras situações. Por isso, antes de contratar ou renovar o seu seguro veicular, consulte a sua oficina de confiança. E aí Legenda Adriana Zanotto